Política. O Partido Social Democrata no Piauí busca o fortalecimento da sigla para as eleições municipais. Hoje foi dia de novas adesões ao PSD e a presença de um parlamentar do Progressistas chamou atenção durante o evento. A repórter Sheldamagalhães esteve por lá e traz os bastidores. O PSD tem a meta de eleger 60 prefeitos nas eleições de 2024. Conhecido por defender a pauta municipalista, o deputado federal Júlio César aposta em um cenário de crescimento. Elegemos na última eleição 40 prefeitos e agora a perspectiva é a eleição já concorrer com 60 prefeitos. Hoje nós temos três, vamos ter mais três, já filiamos cinco no passado e estamos trabalhando pelo nosso passado, pela credibilidade. O evento de hoje filiou ao PSD os prefeitos de Marcos Parente, Campinas do Piauí e Inhuma, assim como os vice-prefeitos de Bocaina, São João da Fronteira e Palmeira do Piauí, além de lideranças políticas e ex-prefeitos de todo o Estado. Chamou a atenção a presença do deputado estadual Márden Menezes do Progressistas no evento. Nos bastidores fala-se em uma adesão do parlamentar à base do governo no futuro, através do partido. Questionado, ele desconversou. É precipitado falar sobre mudança de partido em relação à minha pessoa. Eu não tenho essa ansiedade, não há essa pressa. A gente tem que respeitar, inclusive, a própria legislação eleitoral. Eu não penso nisso agora, não é momento, não está em discussão. Mas todos nós, seja de qual partido formos, temos que manter uma boa relação. Articulação confirmada por Júlio César. Ele não pode sair do partido que ele pertence, só na janela. E há esta articulação, que essa janela seja aberta para ele, para ele pular para o nosso partido, para ele vir para o nosso partido. Agora nós temos conversado com o pai dele, que é pré-candidato a prefeito lá de Piripiri. E pela nossa articulação, nós estamos esperando que ele venha a se filiar no partido e concorra à prefeitura de Piripiri pelo PSD. Já em Teresina, o partido tem a meta de eleger cinco vereadores. Na capital, nós planejamos a eleição de cinco vereadores. Nós estamos trabalhando na montagem dessa chapa já há algum tempo. Estamos sendo surpreendidos de forma satisfatória com as conversas que estão em andamento, com os nomes que têm aparecido e demonstrado o interesse em disputar a eleição pelo PSD. E a gente acredita que vai conseguir cumprir essa meta. Mesmo sendo do MDB, Georgiano Neto segue atuante nas estratégias da base aliada que contemplam os dois partidos e ressalta a União. A expectativa é de que nós possamos reeditar essa parceria, já que não existe mais coligação proporcional em várias cidades do estado do Piauí. Os dois partidos têm sido portas importantes para líderes que querem se aproximar do governo, naturalmente. E o PSD tem crescido muito hoje, recebendo aqui filiações de prefeitos, pré-candidatos a prefeitos. E a expectativa é de que cada eleição que passe em especial agora em 2024 se torne uma das grandes forças políticas do estado do Piauí.